Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou o Project Manager do Power Up. Esse aqui é o Fábio, nosso Back End Developer, o Bruno, Front End Developer e a Dani, nossa Designer. Então, o Power Up é um serviço que as academias podem oferecer aos seus alunos para melhor os motivar e manter a retenção deles na academia. É uma tarefa muito difícil que as academias enfrentam hoje em dia, que é manter os alunos engajados e motivados dentro daquele espaço. Então, o Power Up entra para exatamente fechar tudo bonitinho. O que a gente faz? É um serviço que os professores podem criar os treinos dos alunos diretamente na cloud e os alunos, através de seus celulares, utilizam desse serviço diretamente nos aparelhos da academia. É como se eles chegassem com o celular e logassem um aparelho. Trazendo dentro desse pacote todos os elementos de gamificação necessários para motivá-los. Ou seja, temos desafios, leaderboards, achievements e muitos outros elementos que ajudam esse aluno a se manter motivado o tempo inteiro. Imagine que um aluno chega na academia e loga num exercício como o leg press. Ele vai receber desafios, mostrar que o amigo dele está pegando um peso um pouquinho maior e aí ele vai, pô, vou tentar vir mais semana que vem e continuar vindo. E imagina só, ele veio todos esses dias. Imagina se no mês seguinte ele ganha ainda 5% de desconto. Esse é o Power Up. Mas, ao mesmo tempo, as academias têm todo um sistema de estatísticas sobre o uso daquele espaço para tomar melhores decisões e muitos outros sistemas para ajudá-los a organizar melhor seu espaço, tomar as melhores decisões e manter seus alunos sempre engajados. Esse é o Power Up. Esperem! E aí E aí